Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí pessoal, vamos lá para mais um vídeo aqui no canal Baby, baby, baby E hoje A gente vai escapar A gente vai escapar Da prisão Das cavernas A gente já jogou esse mapa, né? Só que a gente não gravou A gente não gravou esse mapa aqui, Márcio? Tá, peraí, vamos lá O eu e você tá aqui Eu e você Tava inscrito nas estrelas Cadê, cadê? Ah, é aqui, ó A Mep vai jogar no meu celular, pessoal Não se esqueçam Esqueçam de Deixar o like Inscrever no canal e nos seguir no qual? Vai no TikTok Vai assumir aí a porrada seca Vamos lá, eu tô treinando Escondido, hein? Eu não vou passar vergonha Não tô com vocês hoje não Pode ter certeza que o papai vai representar hoje É, papai não vai passar vergonha hoje não Não muito Olha o eu e você Eu e você Trabalho Eu ainda não Eu empurrei O Guilherme empurrou Eu fui de baixo Eu fui puçar Ai, eu também morri, gente Eu fui jogar no Vasco No Vasco? E aí o Vasco no Pátio? Ou outro Vasco? Com o Bragantino Ai, meu Deus do céu Cadê? Cadê, Márcio? Já tá lá na frente? Já Ixi, Guilherme, a gente tá vacilando A Míblia tá lá na frente Eu tô bem aqui na Chimpal Olha aqui Ai, eu lembro desse mapa aqui Ixi, eu vou passar na frente de vocês dois, então Ixi, eu pulei Foi Eu fui de Vasco também, Gui Uou! Eu fui jogar no Vasco Eu acho que tá daquele jeitão Ah, tem que dar um salto Tem que ir Não Tô passando Passei de boa Passou, filhão? Hum Ai Ai Pulei na lava de novo Vai, mas pode continuar aí Calma, calma Eu e o Guilherme, a gente tá fora de forma com esse mapa aqui Não, eu tô bem, gente Hum, eu morri Cadê? Olha aí, até a Neve tá morrendo Esse mapa aqui Foi de Vasco ou foi de Flamengo? Foi gente, eu fico triste Flamengo tá jogando igual o Vasco, pô Ou o Vasco tá jogando igual o Flamengo? A gente, eu fico triste Ai, meu Deus É porque o Vasco ficou com o Flamengo Dá pra perder? Ai Não, a gente tem que ter um coração com os outros filhos, Gui Eu, pai, dá pra pular aqui? Não sei Ah, consegui E tá onde, Gui? Eu e você Eu tô na parte de uma armadilha de novo Eu tô na parte de uma armadilha de novo Eu tô na parte de uma armadilha que sobe e que desce Desce e sobe Amigo, tá me esperando? Tá me esperando, né, Marcos? Não Eu tô na parte de uma armadilha de novo Quero é que eu tô chegando aí Meu Deus Guilherme fala o baú O Guilherme tá na parte do baú? Esqueci Eu acho que tava perto de uma cadeira Perdei Pegou qual é, filho? Eu achei daqui, ó E aí De primeira E aí Armadilha doida Ah Por que esse ultimo aqui é o mais rápido Bicho Ele ta Me tirando E aí Cadê Uou E tomar como esta aí o processo Eu to de boa É de boa Ah Essa parte aqui daquela armadilha de Kikai É rápida né O ultimo é rápido Eu não to conseguindo não É o que? Ele colocou aqui com tal de Gokou Kakaroto Ah ele foi com o saco Ele foi com o saco Um, dois, três Um, dois, três Um, dois Um, dois Um, dois, dois Um, dois Pessoal Vai aqui quieto Para o pessoal deixar o like Pessoal fala aí Se inscreve no canal Fala aí de onde vocês estão vendo nossos vídeos Eu to vendo o tiro da Gil Qual é, Marvis? É o perto da cadeira, né? É, o perto da cadeira Ah, esse da cadeira tinha um foguinho que me fez ir pro saco Eu acho que o teu é diferente Tu não pegou o check point? Não, por que tu não pegou o check point? Eu acho que você já foi direto Eu fui pro saco direto Não, então eu vou pegar o check point na próxima vez Agora, agora Primeiro pessoal Lembro de todo um mapa Pegar o check point Depois vocês Vocês dois estão juntos, é? O Guilherme tá na frente? Quem tá na frente? Ah, é aqui o check point Pessoal Não é esse aqui Não, é o meu Ha, ha, ha Nesse meu aqui, pessoal É esse primeiro aqui, ó O do corredor aqui O que aconteceu? Eu entrei na boca de um bicho Agora tem que correr aqui Ah, tá É esse último aqui, ó O último O que foi que eu peguei? Eu entrei na boca de um bicho Achei! Mas eu peguei um boné Aí eu peguei uma chave Gente, eu peguei uma chave Então vai pra porta Gente, eu entrei na boca de um bicho E eu peguei uma chave E eu peguei uma chave Sério, Gui? Eu acho que não Tá pedindo porque eu não posso passar mais Deixa eu ver daqui Vai, fica no meu aqui Eu vou assumir aqui por enquanto Que eu buguei ali Descendo ou subindo, filha? Acho que é... Subindo Subindo Não, descendo, descendo É pra cá? Descendo Eu e você Estava escrito Nas estrelas Pra onde é? Pra onde é? Eu também Pessoal, vocês já... Comeram? Vocês já comeram? Vocês já tomaram banho? Vocês já merendaram? Vocês foram pra escola? Vocês foram pra escola? Como é que tá sendo o dia de vocês? Eu sempre coloquei na prova Vocês tiveram prova hoje Ah, eu lembro desse aqui, Maia Ives É aquele lá que a gente... A gente corre rápido Não, não Eu tô aí Ih, tem que pular, Maia Pega Tu tá no rápido, né? Eu tô nessa parte rápida, já Meu Deus Eu também tô aí É o Guilherme Ah, é? O Guilherme tá nessa parte? Tá bem... Tá bem... Vai ficar longe Né? Eu só sei que a gente pula um pouco E já anda um pouco E já... O bicho já anda... Anda... Anda longe, né? Cadê tudo? Gui, é pra essas partes da mola, é? Da... Da... Da mardilha, é, Maia Ives? Ou não? Não pode tocar na mola Pois é, Fico É pra cá, é? É É pra cá, tá bom Tô indo É pra frente Vai lá, Márcio A minha vida é pro, pessoal A minha vida é pro Passou, Gui? A minha vida é pro A minha vida é pro Eu tô nessa parte aqui Gente, vocês já jogaram esse mapa aqui? É, pessoal Vocês já jogaram esse mapa Bem divertido Uou A gente tá se divertindo bastante É... Falecendo Falecendo Eu tô atrás de vocês Falecendo Eu tentei pular aqui Uou Olá Olha, mãe Oi, mano, você viu? Hum A Mano aqui a parte onde eu tô A Mano passou de tigre? Eu não Eu vou na ele pegar a parte Ele veio pra ele Eu tô aqui, ó Nessa parte aqui caindo Tó ri, 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 tó ri Tô caindo aqui, Márcia Tó ri, tó ri, tó ri, tó ri, tó ri Tô ri, tó ri, tó ri, tó ri, tó ri Tô caindo muito, eu caí muito Nossa, a Míblia tá lá na frente Você quer comprar o zambife? Não O que é o zambife? É um zumbi É um zumbi? Sim O que ele faz? Meu Deus Cai aqui na Meu Deus, gente O que foi que aconteceu? Eu buguei Pessoal, a gente vai almoçar agora Jura? Eu tô indo pra ir A gente vai almoçar agora Um feijãozinho Meu Deus, eu te fiz Eu só não gosto de feijão quando não tenho Guilherme, tu tá vodo, Guilherme Guilherme tá gordo? Ele tá vodo, né? O Guilherme tá um pouquinho Cheinho, né? Guilherme, pode ter que tá tão Olha o cara, me empurrou Então faz de chufrar ele também Então Quer comprar o Tornado Destruidor? Não Eu quero, mas eu não posso Não tenho Eu só tenho um luxo, mas Não Pra cá, pra cá Vamos lá Oxi, nós botou Ah, Diego, tem uma coisa aqui Que faz Eu tô no lado do Dileme Ah, tem um negócio que cai aqui Ó, se a gente não Cai, 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 cai Esse bichinho cai em cima da gente Vamos, Dileme O quê? Uma armadilha Mandaram mensagem pro papai Papai tá famoso, né? Uma armadilha Você ir pra eles Outro e passa Aí você passa Essa é a dita Pois é Isso que é o caso É que eu não tô conseguindo Passar pra ali rápido Mas por ter essa aí Pessoa aí, tão morrendo Ó Vai cair É porque ela aí Tão ativando pra você Aí você ativa pra eles Até você não tá ativando pra eles Como é que eu ativo pra eles É, morrendo Aqui, você vai no chão Aí você morre Mas a armadilha cai? Cai Tome Poxa, mas eu quero passar Ah, então se ninguém Sai, meu Sai, meu Sai, meu Ah, mas não morreu Não Ah, o cara tá me sabotando aqui, pessoal Vai, mas passa aí Que eu vou tentar passar aqui O mapa aqui, pessoal Fuga da ilha da caveira Fuja da ilha da caverna Ah, eu lembro desse dragão A gente gravou esse mapa, bicho Esse mapa é muito top Tem um dragãozão Bora ver se a gente consegue terminar esse mapa aqui Mapa, eu tô subindo aqui, ó Você gostaria de comprar Aqui, ó, Gui Eu tô chegando perto de ti aí, Gui Olha o Guilherme Tá bem avançado Cadê, cadê? Ainda bem que a gente já pechou Encontrou o fogo aí Eita Eita Aí, olha aqui, olha aqui Cheguei aqui Ele, eu caí De uma forma excepcional, ó A ilha da caveira Tome A ilha da caveira Uma parte de gelo Tem uma parte Eu tô nessa parte das caveiras aqui, filho Tem lava Tem lava Aqui tem gelo O Gui tá bem na... O Gui tá na frente, né Gui Eu tô chegando aí, tá bonitão E tu morreu, papai Já passa de tu Tu vacilar A casa caiu Eu e você acabou Eu e você Serei teu amor Papai tá na parte do gelo Papai tá na parte do fogo É fogo Ah, eu pulei na lava Olha aí Gui, vai me chegar perto de tu Você pode Cadê? Ó Tem que pular bem... Bem na pontinha mesmo, pessoal É porque aí se todos eles aí são pequenininhos Cadê? É, são bem pequenininhos Do que Gui? Eu não consegui Ah, mãe Deixa eu ir do cabãozinho Ah, são três grandes e um pequeno Vamos lá, vamos lá A gente consegue terminar esse mapa aqui Esse mapa é legal É bem legal Já, mãe Pega, pega Termina aí Vai O máximo possível Tu consegue avançar É descendo ou é pra cá Subindo? Eu tô dentro Ai, meu Deus do céu Adoro eu tô na parte Eu tô chegando aqui Pega, ó Ué Eu cheguei Tem uma ruidinha pra me pegar aqui, ó Dilemi me Morre aí Dilemi Dilemi Já tá Ih, eu pulei Eu fui Fui de Vasco Fui de Vasco Fui de Vasco Fui de Flamengo Ai, pra cá mesmo Ué 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 Vamos lá terminar esse mapa aí Acho que vai dar uns 25 minutos O mapa tenta não morrer não, filho Tá Cuida teus poderes Pra ti não morrer, não falecer Eu tô chegando aqui Eu tô no torre de gelo Vem, já tá subindo aquelas escadas na grande Eu tô passando com a minha armadilha ali Tá Chegando aí, hein Confia 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 que eu tô lá no começo ainda Ih, empurrei o doidão aqui, ó Você dá de empurrar? Eu acho que ele se jogou E foi de Vasco Ah, não era pra lá Era pro outro lado Eu tô aqui Eu não vou cair Ele é de gelo Tá, onde é? Estrela Viu, ela é tudo que tava foda O que, filho? Tá maluco, tá bom Ai, aquela pedra que fica pra lá É pra cá Igual um relógio Ai, não mata não, ó Eu tô sabendo Eu vou te ligar aqui mesmo Terminou, Gui? Show Eu tô indo, Gui Show Poxa, será que O que que tem aí no final? Peraí, Pesagô, a minha vai chegar aí no final É E eu vou tentar passar pro papai Quando eu venho do trabalho Eu venho jogando Roblox, tá vendo? Eu joguei aquele mapa ontem Só que Tem um mapazinho bem complicado mesmo, ó Olha, a pedra me Oi Olha o eu e você Eu e você Já está em Crito na Lelaz Meu amor pra vida Eu te amo Tanto Chegou no final Amor Eu estou na criança No começo Lilame bora ver Eu tenho que treinar mais rápido Eu tenho que treinar muito mais Pessoal Que vergonha Mais uma vez Papai passou vergonha aqui no Roblox Com as crias As criação pro Mas também Esse jogo aqui é o que A gente está gravando há 4 meses Vamos fazer 4 meses ainda Pessoal do canal Nosso canal é novo Ele é muito novo A gente já tem quase 5 mil inscritos Show pessoal Se gostaram Chegaram até aqui Deixa o like Nos sigam no Quai E no... Olha a lua Olha a lua Olha a lua pessoal Olha a lua Cadê a lua Cadê a lua Top Uuuu